Eita, meu povo, é babado, hein? Olha só, o Ítalo chegou no chá revelação da Dani, mas veja só o que aconteceu antes. Teve tanto imprevisto para o Ítalo não conseguir chegar nesse chá revelação, que ele ficou passado, meu povo, mas ele conseguiu chegar sim. Ainda bem, né? Também, meu povo, vocês vão conferir como foi o chá revelação da Dani. Revelou, é um menino, meu povo, que ela está esperando. O Ítalo errou no palpite dele, pois ele disse que iria ser uma menina, mas infelizmente não foi. Foi um meninão aí, hein? Que tudo. E a Dani Maria ficou muito feliz, chorou muito junto com o Luan. A Daninha, que já está treinando para ser mamãe. Vocês vão ver tudo aí, hein? E a avó que disse que a Camilinha foi com o look da Joelma. É babado, hein? Confira o vídeo até o final aí, deixe nos comentários a sua opinião, se inscreva no canal e ative o sininho para poder ficar por dentro de tudo. Deixe seu like, sua opinião aí, hein? No meio do banheiro mesmo, almoçando, que é o jeito que vai dar tempo. Daqui onde eu estou, puxar a revelação, é 30 minutos. O que me conforta é porque eu vi que ainda não começou. Eu estou comendo, me arrumando, que eu só posso usar o banheiro porque as princesas a usam. E, ó, vocês vão me ver comendo assim? Não é porque eu sou feitinho não, viu? É porque eu estou de propósito. Eu não posso tomar um monte de coisa. Arroz, feijão, macarrão, carne vermelha, refrigerante. Ah, eu não vou porque propósito. Isso é coisa de cada um com Deus, minha gente. É da porra da minha intimidade com Deus. O povo veio bagunçado assim, acho que eu não tenho onde eu tenho sim, viu? Hum, é bom. Não, mas enfim, isso que é, pá, né? Não passa a fuma. Vou me arrumar com isso aqui num dois. Todo mundo pronto? Aí quando todo mundo fica pronto, já rindo, ó. Bora, Gerrinho, simbora, Gerrinho. E aí, comparsa. Bora, vamos perder a revelação. Simbora, simbora, simbora. Beber uma caminha. Bora, bora, bora. Minha gente, eu vou ter que deixar a madrinha, minha carregadinha e o marido. Porque eu tenho certeza que eles não vão ficar prontos agora. Hoje a revelação começa em minuto. Eu espero que a mãe e o pai me esperem pra essa revelação. Eu quero saber junto com vocês. Mas o povo que ficou aqui comigo no hotel, vocês estão bem guardados, né, gente? Pega um táxi. E vão, espero vocês lá, tá bom? Manda uma mensagem pra mim que eu vou liberar vocês na portaria. Vai ser tudo maravilhoso. Mas não dá pra esperar mais não, gente. Tô pronta. Já a gente tá com fome aqui, que nem almoçou pra comer na festa. Tava dormindo. Não era porque tava com sono. Tava dormindo de fome. Aqui, ó. Minha dançarina de banda não se montou ainda. Se monta já. Porque ela não pode. Ela não pode. Minha dançarina de banda não pode ir agora pronta. Porque o médico disse que ela pode passar, no máximo, duas horinhas sem esse sutiã cirúrgico. E como daqui pra lá é quase uma, ela já perde uma. Então deixa ela colocar lá, ela passa duas horinhas sem, depois ela coloca de novo. Tudo com o médico permitindo. Tá bom, gente? Porque vocês já me escolhambam aí, sem saber de nada. Mas escolhambam mais, porque sabe que eu gosto. Já passei correria na minha vida, mas uma dessa... Nunca tem, cara. Eu não quero chegar lá. Eu não sei se eu peço pra ir devagar, ou se eu peço pra eleger. Porque se eu não pedir pra eleger, a gente não chegar a tempo. E vai ter a revelação e eu não vou estar lá. Se eu peço pra ir devagar, também não chega. Aí estamos indo aqui. Já reduzimos o tempo. Estamos a 15 minutos de lá. É exatamente a hora que eles fizeram assim. A gente só tem como esperar até 5 da tarde, porque ele não quer perder o sol. Sol, por favor, brilha hoje. Brilha mais que os outros dias. Não desce agora não, gente. Cadê o sol, hein, gente? Quero descer, menina. Segura. Mas, mulher, não vou acelerar mais não. Mas o caminho também não. Em nome do Senhor, nosso perfeito. Não, nem assim não, Cleito. Cleito adora a aventura. A primeira, a segunda, a vaga, a gente vai tomar de um pé. E quando passar pra quarta vista... Pode ser um jogo comigo, né, gente? Tem um carro da polícia aqui na frente que se a gente ultrapassar, ele não vai entender os meus motivos que eu tenho que chegar lá. Deixa eu botar a mão na placa assim. Tem que ter um carro... Deixa eu ver. Um carro da polícia bem aqui, ó. A gente faz o quê? Esperar a boa vontade dele e dar uma acelerada. E esse aí não quer papo com ninguém. Não quer não, mas se ele me parar vai me atrasar. Aí vamos devagarzinho, que devagar também chega. A gente pode estar com quem for, não tá nem aí. Eles estão rodando devagar, parece que é uma coisa. Isso é teste, menina. Pra não passar ele, uiu, 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 uiu. Aí enquadra. Aí vira ali, então não foi preso. Então não foi preso no meio da estrada, fazendo sei o quê, fazendo sei o quê. Ah, sei as histórias que vocês inventam de mim. Porra. Sério que tiraram meus cabelos, meus braços, minhas correntes. Imagina eu parar com a polícia. E o pior é que a gente tem que passar. Porque se não passar... A gente vai ficar aqui. E se passar ele parar, que vai dar bem, ó. Vai roxar daqui mesmo, visse os fogos subindo no ar. Meu Deus. Chegou a hora, gente. Chegou a hora, minha gente, da revelação. Cheguei a tempo, né? Eu acredito. Ela tá chorando. Meu Deus, ela tá chorando. Ele já chorou também. Ficou lindo de todo jeito aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Nossa, que cosmonetinha, meu Deus. É menina, eu acho que é menina. Se for menina, eu vou beber. Se for menina, eu vou beber pra comemorar. Esse casal, ela acertou. Ele errou, né? Ele vai pegar você, né, Rota? Vem de azul, errou também, errou também. Chegou a hora da gente descobrir. Não, tranquilo. Quem é que tá vindo pra ele? Aceitou. Todo mundo ansioso. Mande do óculos. Cadê a turma dos meninos? Cadê a turma das meninas? Nada, não vou dar um punho não, amor. Olha, mulher, já comecei. Vou dar uma cartinha aqui. Dá uma feita com muito amor e carinho pra esses papais. Papai e mamãe, o Papai do Céu me enviou para a vida de vocês. A felicidade vai nos acompanhar nessa jornada em família. E saibam que eu estou muito feliz e orgulhoso em ser o bebê. Duas pessoas tão amadas e estimadas nesse mundo. É maravilhoso sentir todo o amor reunido hoje, vindo de pessoas que aguardam ansiosamente a minha chegada. Eu não poderia estar mais feliz com a minha primeira festinha tão grande dia. Tudo porque essa família é pra lá de curiosa e ansiosa. Saber que estarei... Hoje eu vou chorar essa pra essa não, filha. E ser acolhido em seus corpos. De saber que, se eu chorar, terei alguém para me amparar. De saber que o meu sorriso será a razão da felicidade de vocês. De saber que vão crescer rodeadas de carinho, abraços, afetos e alegrias. Eu sei que vocês estão muito curiosos para saber se sou menino ou menina. 1, 4, 3, 2, 1, é menina. É menino? É menino? É menino? É menino? É menino? Eu não desisto. Eu não desisto. Ela ia ser mó de menino. Meu Deus, eu falei. Meu Deus. É menino. Fui tombada. Fui tombada. Fui tombada. Ela disse que não sabe o que é. Em vez de roda, eu sou cabrinha. Fui tombada. Fui tombada. Beijo. É alegre. O que quero comer? Pode demorar, cara. Dê que a camila desse tamanho tem um silicone? Não parece, né? Ah, eu disse, cara. Ela tava na bumb pinch. Agora. Ela já aparecia, mas agora... Ih, eu não falei pra quem. Tá tão composta hoje, menina. Eu disfarçando que eu fui tombada. Deixa eu falar com o casal ali. Isso aí é o quê? Você já disse que é menina. Que vem com muita mói. Pode explodir. Olha o tanto de carregadinha ali, minha gente. Deixa eu falar com meus carregados. Eita, meu Deus. Eu amo. Eu amo. Eu amo. Eu vou memorar a chegada do baby. Amor, tô de bonha, meu Pé Pena aqui. Landa, Maria, eu sabe quem eu tô. Deixa eu bagunçar, que o cara não vai aprontar. E, a minha, eu sei que já, já, eu amo. A minha, eu não vou conseguir, tá bom, vida? Mas é tranquilo, uma coisa calma. Amiga. Uma coisa bem? A minha amiga tá linda. Acho que é a inspiração. Ova! Café! Abre aquele milão e a dessa, né? Vai, aca. Ova! Deixa eu ver. Deixa eu ver. Parece. As bandas não começaram ainda. Todo mundo enchendo o bucho, socializando, conversando. Tá tudo leve ainda. Ainda. Eu não tô sopeira, meu marido tá ali. Meu marido tá lá. Tá joia, uma ganda. A boa, a boa. A boa e a madrinha. A inspiração do look. A inspiração do look clarinho. É bom no que esse ponto final. Um, dois, três, quatro, três, dois, um. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Se inscreva, ativa o sininho pra poder ficar bonito de tudo. Deixe seu like, sua opinião aí nos comentários. E até o próximo vídeo aqui no canal. E até o próximo vídeo aqui no canal.